E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar do csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Tô pelo conteúdo. 150 dólar pra tu aqui, Cold. Vamos ver se nós ganha. Vai abrir tudo de caixa. Saulo Minim. Seu pagamento foi feito com sucesso. Saulo Minim. Ai, meu Deus. Abre de 4 em 4. Não sei por que o chat está querendo de 4 em 4, velho. Já teve conteúdo na caixa nova. Ganhamos uma luva dessa Handwrap Scalchon pro inscrito, pro Elivano. Até o momento foi esse Profit na conta de inscritos. Mas a gente ganhou essa M9 Gama Doppler lá também já. A Gude vai ser ganhar pra alguma inscrita, essa M9 Gama Doppler. Aí, esquece. Puta que pariu. Acabaram de ganhar aqui, ó. Uma é a Shadow da Guerra. E ganhou outra. A Flip. E não é nada. Saulo, tu tá esquipando pros outros profitar. Ah, então eu sou humilde pra caralho, né, velho? Mano, a Gude, será que a gente, ao invés de ir direto nessa caixa, começar em outra caixa que tem o Proveble semelhante? A chance de vir tá 0.40, clã. Não é uma chance tão alta, mas é uma chance... Tipo, visando uma caixa Minim, tá uma chance normal pra uma caixa Minim. Ó, pagou. Fala. Tá lá, velho. Ganhamos já uma Shadow Daggers Freehand. Agora é torcer pra vir mais uma, velho. Demorou pra pagar, né? Podia ter pago antes. Demorou. Não, seguimos. Vamos aqui na calma. Mano, eu vou abrir essa caixa na conta de vocês. Agora vocês vão até enjoar de ver conteúdo na Saulo Mini. Porque eu vou até ganhar uma M9 Gama Doppler pra alguém, velho. Eu vou até... Tipo, ah, pode não ser hoje. Pode não ser amanhã. Pode não ser essa semana. Pode não ser esse mês. Mas eu vou pegar. Uhul! Foramos, caralho! Aqui forramos pra porra! Bala da caixa Saulo Mini! Então toma, velho. Mano, e aqui o... 9,95. Ah, e se fosse 9,97? Era M9 Gama Doppler de 1.500 dólares. Mas tá ótimo. Foi por pouco que a gente não faz a forrada épica. Vamos lá, continuemos. Bem que vocês falaram mesmo que é de 4 que paga, velho. Então vamos, de 4 em 4. Tranquilo. O chat passou a visão, velho. O chat passou a visão. De 4 em 4 caixa. É, louco. É... Mais uma luva, velho! É de 4 em 4 mesmo que forra, irmão! É de 4! É de foda-se! Caralho! Depositamos 150 dólar pra ele. Saímos com 724 dólares. Mano, que bela estreia da caixa Saulo Mini, hein? Lançou hoje. Basicamente, só não veio a luva Marble Fade e a M9 Gama Doppler. O resto a gente pegou tudo. Que foda! Coldzada. Tu forrastes, meu lindo. Tu forrastes pra caralho. Tu já tem faca, luva, a Butterfly, a outra luva. Ô, Coldz, eu posso tentar montar um kitzinho novo pra tu, já que tu já tem faca e luva? Tava pensando em algo assim, tipo, Ursus Marble Fade, saca? Mas se tu quiser escolher aqui, pode escolher. E o Coldz já tá lá mesmo. Ele tá trocando as skins e já tá pegando. Que isso, Coldz? Tu foi hackeado! Ele mesmo já tá trocando as paradas e solicitando, velho. Pode. Mano, inclusive, bela escolha dele. Escolheu uma Especialist Glove Marble Fade e uma Ursus Marble Fade. E uma P250? Ah, e tu foi meio lunático? Tá. É o kit amarelo. Ah, tá bom. Tá, tá, tá. Pô, o legal é que essa caixa ficou assim, equilibrada, né? Tem skin mais barata. Tem skin um pouco mais cara. Tem skin bem cara. E tem skin extremamente cara, velho. Ficou legal, ficou legal. Gostei. Ele já tá aceitando lá também, o Coldz. Ah, já chegou tudo. Faca, Ursus, Marble Fade. Ué. O CSGonet tá falando 440 dólares. Olha quanto que vale. Essa daqui no CSGonet tava falando que valia 100 dólares. Vale 120. E a luva tava falando que vale 170 dólares. Na real, vale 207 dólares. É que o CSGonet, o preço é mais ou menos o preço de venda, né? Porque tem gente vendendo a skin por esse preço. E aí o CSGonet meio que você ganha a skin e você não recebe do CSGonet. Você recebe do player que tá vendendo a skin no Marketplace do CSGonet. Então vamos lá. 207 mais 120 mais 545. 4.222 reais. Só que o Coldz, ele mora lá no United States, mané. Ou seja, pra nós é 4 mil. Pra ele é 800 dólar. Caralho, verdade, mano. Com esse profit que a gente fez na conta dele, é praticamente o preço que eu paguei nos ingressos pra ir ver o Messi jogar contra o Brasil, velho. Mas ganhou dois ingressos pro... Verdade, verdade. Vamos ver essas skins lá dentro do jogo. Vamos lá. Vamos começar vendo por essa P250 aqui que ele escolheu. Uma escolha meio duvidosa. Vamos lá aí, ó. Ah, bela escolha. Puta que pariu. Até eu tô querendo uma dessa agora. Caralho. Caralho, eu não tinha visto essa P250 aqui no CS2 ainda não. No CSGO ela era meio fosca. Agora ela tá, tipo, dourada, dourada com gosto. Valeu, valeu a pena, valeu a pena. Parabéns pela escolha, Cold. Tá linda. Me custou 08 bola a bola. Obrigado, Saulão. Agradece o CSGO NET que tu teve sorte pra caralho. A Luvinha Marble Fade. Veio com Float 058. Uma veterana de guerra, mas tá linda do mesmo jeito. E agora vamos ver a faquinha. Marble Fade. Blue Chip. Azul na ponta. Float 0.02. Linda, maravilhosa, perfeita. Inclusive eu tô sorteando uma dessa pros subs esse mês, hein. Vão ser cinco ursos pros subs esse mês. E essa daqui vai pros subs... Essa não, né? Essa é a do Cold. Mas uma semelhante a essa vai pro Substeer 3 aí esse mês. Caralho, que linda, hein, mano? Que linda. Isso é Caixa Saulo! Que estreia da Caixa Nova. Ah, você siga o Ponto NET com o Ponsonho e chama no Profit. E aí Favei color money green Paper I've been on my grind since I was in the 7th grade I was only 17 Always a provider for my pack like Wolverines Go, 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 go Boop, go, 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 go! Tchau.